No Olímpico Regional, o Azuris deu cartão de visita logo no início. Mamute tentou surpreender o goleiro André Luiz. O Cascavel, dono da casa, defendendo a liderança e invencibilidade da Série D, foi para cima. Mas neste lance de Edson, chute e a bola adesiou no braço de Ítalo. Dentro da área, pênalti para o Azuris. Na cobrança, o Ellison bateu com categoria 1 a 0 Azuris aos 24 minutos. O Cascavel tentou o empate. Teve posse de bola e começou a arriscar contra a meta do goleiro Caio. Foram várias finalizações, mas o Azuris suportou a pressão. Na reta final do primeiro tempo, o Fábio obrigou André Luiz à grande defesa. Na segunda etapa, o Cascavel voltou com mudanças e pressionou de novo. O Azuris explorava os contra-ataques. Neste cruzamento para a área, Edson cabeceou livre para fora. Depois, Pedrinho foi lançado e parou na defesa do goleiro. No lançamento de Doca para o Cascavel, ela parou no travessão de Caio. Nos minutos finais, a pressão foi intensa do Cascavel em busca do empate. Mas o Azuris foi preciso na defesa e ainda teve tempo para fazer mais um. Na jogada de Berguinho e Vieira, André Luiz espalmou e ela sobrou para o jovem Pedrinho mandar esse fuzila no ângulo. Primeiro gol como profissional de Pedrinho e segundo do Azuris. Final de jogo, Cascavel 0, Azuris 4, Branco 2. A comissão técnica do Cascavel foi para cima dos jogadores do Azuris após o apito final. A reclamação segundo o Cascavel, que jogadores do Azuris debocharam do resultado. Mas os ânimos foram se acalmando. E o Azuris conseguiu uma vitória inédita fora de casa. O resultado coloca o Azuris em primeiro do grupo 8, com 14 pontos. Na próxima rodada, o Azuris volta a jogar contra o Cascavel, desta vez no Estádios Pioneiros.